Você meteu na minha cabeça que eu deveria ser médico. Que essa era a minha verdadeira vocação. Não só na minha cabeça, mas na cabeça de todos. Porque você jamais admitiria o fato. A hipótese de um dia eu virar ser o comandante dos negócios da família. Não é isso? Não! Não! Foi sempre isso que você disse pra mim. Não! Eu podia até pegar uma brechinha da felicidade, não é mesmo? Um pouquinho. Mas não toda a felicidade. Porque essa felicidade toda não era pra mim. Não pra mim. Você me rejeitou. Você me deixou de lado. E eu odeio você por isso, Paula. Jorge, isso não é verdade, Jorge. Você é, meu amor. É mentira isso! Não é verdade. Tala a boca! Tala a boca! Eu vou dizer pra você o porquê que eu concordei com esse maldito encontro. É porque eu preciso dizer pra você o que eu penso de você. Sabe o que você é, Paula? Dona Paula. Uma hipócrita. Uma grande, uma hipócrita. Tua vida, teus sentimentos, teus valores, são todos uma grande hipocrisia. Teu marido é um bode que ficava transando com todas por aí, gerando filhos bastardos como o Diácono. E você, coitadinha, ficava em casa rezando, rezando e proclamando essa hipocrisia dos teus valores e princípios. Deus, isso é você, não? Quem é você pra julgar a minha vida? A minha vida. Pois eu também vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma verdade que está guardada aqui dentro, que eu não tinha coragem de confessar nem pra mim mesma. Você não passa de um grande mal agradecido, de um hipócrita, mal caráter e de um ladrão. Um ladrão, Jorge, porque é isso que você é. Um ladrão. E todo este mal que está dentro de você não é culpa minha, não é culpa de ninguém, não é culpa da sua mãe. Ele está dentro de você. Ele faz parte da sua essência. Acabou? Lindas palavras. Suas palavras foram tão bonitas que eu não vou nem contestar. Tem só uma acusação que você fez a mim e que não é verdade. Você disse que eu sou ladrão, mas eu não sou ladrão. Eu apenas me apropriei do que é meu. Me apropriei dos meus direitos. Você e aquele babaca do Lucas me deviam essas faturas. São minhas, de meu direito. Eu vou impedir você de continuar fazendo todas essas maldades. Ótimo, faça isso. Faça isso. Estou aguardando. Agora me deixe em paz. Vai embora daqui. Vai. Eu vou impedir você. Eu vou impedir você. O senhor não precisa mais me esperar, tá? Obrigada. Eu vou impedir você. Entra. Peraí, peraí, peraí. Peraí que você pode me machucar alguém. Peraí, ataca. Peraí que você é excelente. Peraí que euplan didno. Ana frutuou. Aperí que eu tenho certeza. F incidente. Fã-se 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 Fã-se